Galera, você que quer ter um macon de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama macaretop, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal, Maracão Gamer. Galera, no vídeo de hoje, vou estacionando vocês, como está mexendo com o slot mágico número G. Esse método aqui rapaziada, faz um tempão está funcionando já, eu não trouxe para vocês antes, porque estava privado mesmo, aí não podia trazer né galera, mas como já soltaram o método em alguns vídeos do canal que eu já vi, vamos estar gravando para vocês também né galera, vamos lá então. Galera, esse veículo que está atrás de mim aqui, esse aplicador, ela é meu slot mágico galera, o método não é difícil, o método é muito fácil de fazer, sendo uma sessão de convite com um amigo meu, Cleiton, essa rapaziada, salve Cleiton, esse vídeo é o link na descrição do vídeo. Galera, esse aplicador aqui ó, é meu slot mágico galera, esse carro aqui é meu slot mágico, quem não criou o slot mágico ainda, puro encher o link do slot mágico no primeiro comentário fixado, totalmente solo, que está funcionando 100% ainda galera. Galera, vamos pegar um teleguiado, uma granada, uma C4, para estar conseguindo explodir o nosso slot mágico, ok, vamos vir aqui então ó, explodir o nosso slot mágico, explodiu galera, perfeito então, vamos estar entrando aqui dentro do nosso evento LS, quando chegar lá dentro eu volto com vocês então, bora. Chegando dentro do evento galera, o que você está fazendo, vamos nos contatos, vem aqui no mecânico agora tá galera, e vamos estar solicitando o carro sujo rapaz, o carro que não a gente diz, o carro que está com uma coisa marcada, no meu caso ó, é esse ESM722, beleza? Ele está com o interior marcado, eu vou estar desmarcando o interior dele, tá galera, eu que marquei o interior dele, de propósito, vai estar ensinando vocês como fazer o grid, ok? Eu como é que é o interior dele, tá galera? Vou mostrar muito pra vocês como que faz o glitch, ok? Galerinha, chegou o carro aqui, vamos estar pedindo pra você ou o amigo iniciar, olha ó, o cartão já iniciou disparado já, rapaziada. Vamos entrar aqui, ou você ou o amigo vão iniciar disparado pra gente, beleza? Olha ó, o cartão já iniciou já, galera. Vamos estar esperando 20 segundinhos, beleza? Pra gente estar conseguindo iniciar disparado. Ok? Vou dar uma aceleradinha aqui, porque demora demais, rapaz. O negócio é lerdo. Ok galera, já iniciou a disparada aqui já, ó. Vamos esperar carregar aqui então, tranquilo. Carregou aqui galera, vamos aqui ó, Xbox, Y até o final, PS4, de ângulo até o final, ok? Apertou aqui ó, beleza rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Nascemos aqui novamente, abre o celular, vai em contatos e vamos estar ligando para o humor mutual seguro, rapaziada. Para a gente estar recuperando o celular, para a gente estar recuperando o nosso slot mágico. Essa tunagem aqui, vai passar para o nosso slot mágico. Abriu ali ó, deixa um clique para recuperar o veículo, rapaziada. Deixa um clique ali ó. Vamos até que eu venho aqui na aba então, ó. Até que começou a ficar cinza ó. Ficou cinza, eu confirmo no veículo lá, ok? Nasceu aqui novamente, rapaziada. Está com o veículo já ó. Pronto. Agora aquela tunagem lá, que está nesse aqui. Agora essa tunagem aqui é a nossa slot mágica, tá rapaziada. Agora esse cara aqui é o nosso slot mágico, ok? Vamos lá então, rapaziada. Agora, ou você ou o amigo vão quitar a disparada. Tanto faz, você ou o amigo, tá rapaziada. O cliente vai sair lá ó. O cliente vai sair da disparada já, então beleza. Vamos estar salvando o carro agora, rapaziada. Primeira parte já está concluída, rapaziada. Tem mais duas partes só, tá galera. Para a gente estar conseguindo limpar nossos veículos. Deixar 100% o monte, ok? Vamos entrar aqui no evento ó. E a gente está conseguindo fazer uma alteração no veículo. Para a gente estar salvando o veículo. Porque se a gente devolver o veículo aqui, vai dar ruim, rapaziada. Vamos lá então. Chegando no evento galera, vamos aqui ó. Entrando no veículo. Entrou certinha para a direita. Vamos lá ó. Entrou aqui dentro da oficina ó. Para entrar aqui na oficina. Entrou aqui. Pode fazer qualquer alteração no veículo. Desde que não tire o monte do que já tem, rapaziada. Fez uma alteração básica. Vamos voltar aqui. Precisa, não cura nada do vídeo não. Para não estar falando que não deu certo depois. Voltou aqui rapaziada ó. Entra no veículo novamente. Aperta X no X-Bloque quadrado no PS4. X ó. Vamos estar saindo do evento LS com o carro, rapaziada. Chegando aqui fora galera. Vamos descendo. Vamos estar pegando o RPG ou granada. Ou o que você quiser. Vamos estar explodindo o slot mágico novamente, rapaziada. Explodiu? Beleza. Vem aqui agora ó. Vamos entrar dentro do evento LS de novo, rapaziada. Vamos entrar lá dentro novamente. Chegou aqui dentro do evento galera. Vamos levantar o celular. Vamos aqui ó. Levantar o celular. Vem no mecânico aqui ó. Vem no mecânico. E vamos agora. Você está solicitando o carro doador, rapaziada. O carro 100% mod. Full mod, tá rapaziada. Sem nada marcar. No meu caso rapaziada. Como eu vou estar passando interior por white. Para aquele carro. Eu vou solicitar esse slavan aqui. Que ela está full mod. 100% mod. Com interior por white. Vitro verde. Desparar tudo rapaziada. Topzera. Beleza. Então galera. Se você chamou o carro. O anúncio está aqui dentro já. O botão está aqui dentro. Como ele iniciou a disparada naquela hora. Ele não vai conseguir iniciar a disparada agora. Então eu vou iniciar tá galera. Tanto ele quanto você iniciar também dá certo tá galera. Aí como ele está com tempo. Ele não consegue fazer ainda. Eu chamei a disparada. Ele vai entrar ali ó. Vamos esperar o que ele vai entrar. Mas entrou rapaziada. Vamos esperando mais 30 segundinhos. Beleza. Vamos lá então. A hora que eu iniciar a disparada. Eu volto com vocês então. Bora rapaziada. Beleza rapaziada. Voltando aqui ó. Vamos esperar. Dar uns 3 segundinhos aqui né rapaziada. Galera. Mesma coisa galera. Só que essa parte aqui. Não pulo o vídeo nessa parte. Dessa parte pra frente. Beleza. Aqui ó. Y está no final no Xbox. Diângulo PS4 está no final. Beleza. Nasceu aqui novamente rapaziada. Vamos estar ali. Abrindo o celular. Contatos. Vem aqui na Mers Mental Seguros. Vamos estar recuperando novamente. Nossos lotes mágicos galera. Deixa ali ó. Um clique pra recuperar os lotes mágicos. Clica rapaziada ó. Vem aqui ó. Vamos cair na cor. Até ela começar a ficar cinza. Vocês confirmam no veículo lá em cima ó. Cair na cor aqui. Vamos lá. Começou a ficar cinza a tela ó. Confirmei. Pronto rapaziada. Simples rapaziada. Nasceu aqui o veículo com a tonagem que você quis rapaziada. Que agora é a tonagem do carro full rapaziada. Carro doador. Carro que está com o interior full rapaziada. Tudo full. Beleza. Nasceu aqui. Beleza rapaziada. Vamos ver. O amigo já saiu da disparada já. O Cleiton já saiu da disparada. Valeu Cleiton já estamos juntos. Rapaziada. Vamos saindo para o evento agora. Que agora é a parte de salvar o veículo. E desconectar a sua internet. Ou suspender o aplicativo. Tá rapaziada. Olha os eclaves a TDS mesmo rapaziada. Que também dá certo galera. Galera. É. Aqui nessa parte de novo. Fazer alteração no PS4. Pode desconectar a internet. Ligar de novo no Xbox. Igual fácil. Pode entrar no YouTube. E voltar para o jogo. Que também dá certo galera. Eu consegui mostrar aqui. Mas não coesou. Sentir para o direito aqui dentro. Esperar que a gente entrar na oficina. Rapaziada. Presta muita atenção agora. Agora é a parte crucial. Para o que a gente dá certo rapaziada. Aqui ó. É o seguinte. Presta atenção. Quando você clicar. E fazer uma alteração. Qualquer alteração no veículo. Assim que você clicar na alteração. Ele solta o PS4. Clicou na alteração. Desconecta a internet. Liga de novo. Ligou a internet. Desligou de novo. Desligou a internet. Desligou. Volta para o jogo. Vai para uma história. Pessoal da Xbox. Confirmou a alteração aqui. Vai para o YouTube. E volta para o jogo. Beleza. Eu faço no Xbox. Então eu faço no YouTube. Muito bem rápido rapaziada. Eu vou mostrar na prática. No Xbox rapaziada. O PS4. Confirmou. Desconecta. E conecta a internet novamente. Beleza. Então. Tem que ser muito rápido rapaziada. Confirmou. Vamos lá então. Na prática do Xbox. Confirmou aqui ó. Vem aqui ó. Menudo Xbox. YouTube. Esperar carregar rapaziada ó. Vamos lá. Desculpa a imagem. Tinha que eu ia para o celular. Não tem a prática de captura. Tinha que eu ia para o celular rapaziada. Vamos lá. Apareceu ali ó. E o jogo do YouTube carregando. Vem aqui no capítulo de GTA. Fica apertando o ar. Sem parar rapaziada. Rapaziada. Pugou aqui ó. Perfeito rapaziada. Vamos. Está querendo uma história. Tem uma história. Voltando para a sessão. Rapaziada. Naquela tela ali do YouTube. Vocês poderiam ver. Que estava contra o carro né. Galera. Quando eu fui fazer o. Vamos gravar no vídeo. Não deu para fazer. Vamos gravar naquela parte. Porque tinha que ser muito rápido. Ok. Mas lá rapaziada. Você quer passar aqui. O amigo vai te mandar o currinho novamente. Ou você segue ele pelos amigos. Beleza. Naquela parte lá. Você vai confirmar. Confirmou a alteração. Fez a alteração no veículo. Assim que você fazer a alteração. Você já desliga a internet. Beleza. Ou se expande o aplicativo. E volta para o jogo. Ok. Tem que ser muito rápido rapaziada. Assim que fez uma alteração. Já vai. Exponendo a internet. E eu ligo de novo. Beleza. Tem que ser muito rápido galerinha. Rapaziada. Então vamos lá. Chegamos aqui no modo de história. Vamos aqui ó. O sistema está voltando. Para a sessão do amigo. Que a gente vai precisar do amigo. Mais uma vez. Para a gente estar conseguindo salvar a tunagem. Beleza. Ou você cria uma sessão. Ou você volta para a sessão do amigo. Como eu estou fazendo aqui. Beleza. Chegou na sessão. Volta para vocês então. Bora rapaziada. Se você quiser deixar mais rápido. Muda a localização. Esqueci de falar para vocês. Muda a localização. Deixa a localização de vocês. No evento LS. Eu esqueci de mudar a minha. Nasci aqui no apartamento. Mas não tem problema nenhum. Também deu certo. Também não deu problema nenhum. Rapaziada. Não importa. Não adianta a localização. Mas se quiser fazer mais rápido. Pode deixar no evento. Também dá certo. Menos de tração. É fora do apartamento. Menos de tração. É aqui. Veículos solicitados do pessoal. O que tem que aparecer aqui. É o nosso slot mágico. Com a tunagem daquele carro amarelo. Que a gente passou. Lembra? Do primeiro carro. Se caso aparecer aqui. Com a tunagem daquele carro roxo. Do full mod. Aí deu errado rapaziada. Vamos ver aqui. Perfeito rapaziada. Nosso slot mágico. Deu certo rapaziada. Rapaziada. Como vocês podem ver. Apareceu a tunagem do primeiro carro. A roda não mudou por que? Não mudou. Porque a roda. Que estava naquela Sinalvan. Era a mesma roda que estava nessa aqui. Coincidentemente. Coincidentemente. Estava com a mesma roda que essa aqui rapaziada. Por isso que não mudou. Mas se você colocar outra roda lá. Ou o carro ferbeiro igual ao meu lá. Vai mudar aqui também. Tá rapaziada. Lembrando rapaziada. Esse carro aqui é o slot mágico. Se você fechar o jogo agora. Você vai perder a tunagem. Vai perder tudo a tunagem. Vai perder tudo de novo depois. Tá rapaziada. Então não desliga o game agora. Salva primeiro. Para depois você fechar o jogo. Ok rapaziada. Faz certinho. Agora é a parte. Só de salvar o carro rapaziada. A parte mais difícil já foi. Agora é só salvar. Ok? Rapaziada. Vamos estar salvando o veículo que agora. Na Loçanço. Minha amor. O rei já convidou o peguento. Já está rapaziada. Mas vamos aqui. Chegando na Loçanço. Aqui rapaziada. Pode ser qualquer Loçanço. Tá rapaziada. Vamos aqui. O que você me falou. Aqui ó. Oi. Rapaziada. Então eu também dei uma dica aqui ó. Que não. Vamos sair lá fora da Loçanço. Que eu vou explicar para vocês então. Beleza. Eu não sabia dessa dica também rapaziada. Que o Reitãoz me falou aqui. Vamos sair aqui então. Tranquilo. Ok. Beleza rapaziada. Chegou aqui fora. Galerinha. O que o Reitãoz me falou de dica. Uma dica para vocês então também. Que eu não sabia. Você depois que voltou no modo de história. E solicitou o celular de mágico. Que o que deu certo. Não precisa fazer alteração nenhuma rapaziada. Só abrir uma alteração aqui ó. E devolver o veículo. Que ele já está 100% salvo. Vem aqui em veículos ó. Devolver o pessoal a garagem. Pronto rapaziada. A não ser que você fechar o jogo lá. Vai desibugar rapaziada. Vamos jogar para o Meio Tango aqui. E solicitar aquele primeiro carro. Que a gente usou para passar a turma. Rapaziada. Que está com o interior marcado. Que no meu caso é aquele amarelo lá rapaziada. Daquela Mercedes amarelo. Ok. A um da LC. Solicitou o veículo aqui rapaziada. Vamos para ele chegar na sessão aqui ó. Ele chegou já rapaziada ó. Vamos até ele então. E vamos estar explodindo esse veículo agora tá rapaziada. Porque ele vai receber a tonalidade daquele carro. Vamos estar explodindo ele agora rapaziada ó. Vamos lá tranquilo. Vamos lá normal então. Explode ele aqui rapaziada ó. Vamos lá vamos lá. Explodiu beleza. Como o amigo já convidou o evento. Vamos lá então rapaziada. Agora você ou o amigo convida um ou outro bom evento. Ele é essa rapaziada. Eu já cheguei aqui no evento. Então rapaziada. Vamos desligar para o mecânico aqui então ó. O meu celular é o mecânico. E vamos estar solicitando agora rapaziada. Aquele o nosso slot de imagem que a gente já fez agora há pouco. Lembra? No meu caso é aplicador amarelo. Vamos ver aqui então rapaziada. Vamos estar solicitando o nosso slot de imagem novamente. Para a gente estar salvando a tonalidade agora no veículo mod lá então. Vamos lá então galerinha. Vamos destaque então tranquilo. Solicitou rapaziada. Beleza. Chegou aqui já rapaziada. O Clayton já está aqui dentro. Também está rapaziada. O Clayton já está aqui dentro já. O outro deixando o canal do Clayton. A descrição do vídeo rapaziada. Ali ó. O Clayton já mandou a disparada para mim já. Beleza. Já mandou a disparada. Tá aqui rapaziada ó. Realmente salva mesmo. Eu não sabia dessa dica. Estou na disparada? Beleza rapaziada. Vamos esperar iniciar a disparada agora. Muito obrigado pela dica. Porque nós estamos junto ao parceiro. Eu não sabia dessa dica. Mais uma dica para vocês rapaziada. Esse vídeo está recheado galera. Método Node. Dote mágico. Dicas para vocês. Método topzera. Então eu revendo no botão de like já rapaziada. Método topzera para vocês né galera. Vambora então. Rapaziada iniciou a disparada aqui ó. Acabou o tempo já. Vamos lá. Aqui rapaziada. Mesma coisa rapaziada. Como se você fosse passar a disparada para um carro mod normal. Esse aqui ó. Lembra que esse aqui rapaziada. Lembra. Não pode esquecer agora. Que esse carro aqui. É o nosso Drote mágico rapaziada. É o nosso Drote mágico. Esse aplicador aqui. Então aqui ó. E-tron ou jungle até o final. Lá-sico novamente. Levante o celular. Vem aqui em contatos ó. Vamos lá em contatos. Vamos jogar para o seguro rapaziada. Para estar recuperando aquele veículo. Que a gente acabou de explodir na perda de Los Santos. Lembra. Vamos lá então rapaziada. Você pode ir para qualquer veículo que você quiser rapaziada. Só os veículos especiais galera. Que eu não sei se dá. Abriu ali ó. Deixa um clique para. Para recuperar o veículo rapaziada. Vamos lá então ó. Vem aqui na água então ó. Vamos lá. Cai na água. O pessoal tá ficou cinza. Confirma no veículo. Vamos ver então rapaziada. Pronto rapaziada. Veículo 100% mod rapaziada. 100% mod novamente. Ok. Rapaziada pronto rapaziada. Mais um carro limpo. Um método top zero para você. Então agora o que a gente tem que fazer. Ou você ou o amigo. Que está disparada. Que está disparada rapaziada. O Playton já saiu já. Valeu o Playton junto rapaziada. Rapaziada. Como você está vendo a placa que está do RC. É que esse carro aqui rapaziada. Antes de eu passar as tunais para ele. Estava com a tunais do RC Gamer. Beleza. Mas como eu já peguei duas. Quando eu estava com a tunais. Uma eu deixei com a tunais. E outra eu passei com a tunais aqui. Tá rapaziada. Mas a placa não muda na slide marca. É o prece mesmo. Se cada placa. A placa da slide marca. Estava com uma placa. E essa aqui estava com outra. Não muda rapaziada. A única coisa que muda. É que ele pega a plaquinha. Não tem rapaziada. Mas a numeração. Não muda rapaziada. É normal. Vamos aqui. Tá salvando. Nossa saco. Tá muito linda esse carro. Que é meu curo arte. Full mode rapaziada. Do céu. Vamos estar salvando. Nosso veículo agora. Que ele está conseguindo. Ficar aqui um clito rapaziada. Eu não lembro do evento. Vem dentro do carro novamente. Vamos lá. Certinho para a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha para a direita aqui. Entrou aqui dentro do evento rapaziada. Dentro da piscina aqui. Faz qualquer alteração no veículo. Vamos lá. Luz vem rapaziada. Colocar a atividade. Pronto rapaziada. Fez uma alteração no veículo. Você está 100% salvo rapaziada. Agora você pode fechar o jogo. Pode fazer o que você quiser. Desligar o videogame. E quando você voltar. Não vai estar perdido a tonagem. Vai estar com a tonagem. Tá rapaziada. Aí pronto rapaziada. Já voltou o normal. Que ele estava já. A estampa. Você já achou que era 2 stone. Seria bom mesmo. Mas é a estampa rapaziada. Agora aí. Vamos voltar aqui. E o vídeo foi esse galera. Se você gostou do vídeo. Eu arrependo no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Ative as notificações. Você que estava precisando. De usar o Light Mar. Não tinha nenhum método funcionando. Fácil. Aí agora tem rapaziada. Aproveite estar funcionando. Porque agora. Até quando vai funcionar. Então é isso rapaziada. Método topzera. Faça. Só com uma ajuda de amigo. Você ajuda o amigo. Ou ajuda. Ou ajuda você. Você ajuda o amigo. Qualquer um ajuda. Você ajuda os dois. Tá rapaziada. Então se você gostou do vídeo. De arrependo no botão de like. Qualquer dúvida. Pode escrever o comentário para mim. Que eu resolvo para você. Tá rapaziada. Então é isso galera. Até o próximo vídeo rapaziada. Tchau obrigado. Muito obrigado. Por esse vídeo até aqui. É nóis galera. Tchau obrigado.